Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio reagir a mais opiniões impopulares de vocês, nossos inscritos. Sim, já estamos na parte 4. Cara, parte 4 quer dizer que algumas opiniões impopulares às vezes até se repetiram. Então, vai ver as outras partes, entendeu? Tem uma playlist toda de Unpopular K-Pop Opinions, tanto nossas quanto a gente reagindo de vocês. Esses quadros são bem legais, vocês amam esses vídeos, até porque é um vídeo interativo, é um vídeo nosso, né? Vocês fazem o script, na verdade, né? Então, a gente só vai reagir àquilo que vocês mandaram, vocês mandaram um tanto de coisa, mas lembre, gente, a gente fica muito grato de ver mil mensagens, só que não dá pra gente ler mil mensagens, né? Não dá, o vídeo ficaria muito longo, não daria certo, mas a gente pegou as mais diferentes. As que mais não saltaram os olhos e opiniões impopulares, tá, gente? Impopulares mesmo. Porque tem opiniões que são opiniões válidas, mas são populares, assim, falando de topo seja marrinha, geralmente a maioria das pessoas concorda, a gente pegou coisas que são meio que quebram paradigmas, que você fala, ó, ó, a pessoa pensa assim, a maioria não pensa, então é isso que a gente vai fazer. Então bora. Já vamos começar com uma que cantores solos nunca foram tão populares quanto grupos. Cara, isso é uma opinião impopular, corretíssima, com a visão que a gente tem ocidental. Sim, aqui no ocidente, no K-pop, falando de K-pop, os grupos têm mais barulho do que os solistas, fazem mais barulho do que os solistas, mas na Coreia é o contrário. Não, eu não. Na Coreia, as pessoas que, tipo, não ligam muito pra K-pop, conhecem todos os solistas. Sim, o K-pop ainda é uma coisa muito nichada lá, dentro dos fandoms, obviamente que grupos de K-pop que, né, que são gigantescos, são gigantescos. Na Coreia também, não é brincadeira. Agora, tipo assim, a gente ia na Coreia, muitas vezes, escutava solistas que, tipo assim, a gente nunca nem tinha ouvido. Nunca nem tinha ouvido, e eram gigantescos lá. Cara, eu acho que é uma opinião super válida. É uma opinião impopulada, até porque Bad Boy, eu acho que é o single mais popular do Red Velvet, né? Eu acho que, se olhar o conjunto da obra, eu também prefiro o Pica-B. Eu também prefiro o Pica-B do que Bad Boy. Mas eu acho Bad Boy porque eu acho que, não sei, hoje em dia tá legal, tipo, meio que cool to hate Bad Boy. Tipo, porque popularizou tanto que a galera fica metendo Ai, nem é tão boa assim. É muito boa. É K-Pop Perfection, na minha opinião. É um dos hinos do K-Pop. Sim. Mas Pica-B também é mais o meu estilo. Também. Essa aqui é uma que, assim, saltou meus olhos. É uma das minhas preferidas, até porque é uma opinião que eu concordo muito. Também. Demais. E vocês falam muito disso pra gente, porque é um grupo que a gente fala bastante aqui no canal. E é uma opinião, e eu acho que é uma das opiniões que o fandom mais difunde na história desse grupo. Então, vamos lá. A onda não precisa de linhas como a Mia e como a Chiam. O povo precisa entender que a posição dela é sub-vocal, e não main e lead vocal. Sendo assim, tem menos linhas. Precisamos focar mais na dança dela, já que ela é lead dancer e tem coreografias, que parece que nem da dance line ela faz parte. A gente vai deixar a opinião toda aqui. É que ela é maiorzinha, vocês tiram o print, para o vídeo e vê. Sim, basicamente, ela fala que nesse último comeback de Ladida, que ela teve até mais espaço na hora da dança, que ela ficou mais na frente, mais central várias vezes. E é isso, gente. Gente, existem posições de K-pop por um motivo. As posições estão aí por um motivo. Sabe? O main vocal, ele é main vocal por um motivo. O main dancer é main dancer por um motivo. E eles vão executar isso no grupo. É isso que faz o K-pop ser tão legal. Porque eu acho que no Ocidente eles não marqueteiam assim. Eles marqueteiam como se o grupo fosse todo mundo ter a mesma skill. Aí o povo ficava, mas por que só esse canta e o outro não canta? No K-pop não, eles já não marqueteiam assim. Esse aqui é o que vai ser encarregado disso, esse aqui é o que vai ser... Os meninos se apresentam nos pocket shows assim. Oi, tudo bom? Eu sou fulano de tal, sou encarregado da dança. Eles se apresentam assim. Sim. Então, tipo, às vezes ela não recebe tanta linha assim, mas aí compensa na dança. A questão é que antes não estava dando muito compensando na dança. Ela não estava dando nem... Ainda não está. Ainda não está. Mas todo mundo aí não é no caminho. Mas eu acho que a galera briga muito por linhas aqui no Ocidente, para os faves. E eu acho que, tipo, é muito... Eu acho que já imbecilizar um pouco o K-pop, perdão a minha expressão, tipo, encaixotar o K-pop, numa coisa como... Fazendo o K-pop ocidentalizar nessa fórmula. Sendo que o K-pop não tem nada a ver com linha. Não, gente, a gente tem, inclusive, uma outra opinião que é muito parecida com essa. Que, olha, eu acho que o pessoal leva a distribuição de linha muito a sério. Nem todos do grupo conseguem cantar tão bem quanto o main e o lead vocal. Não se sentem muito seguros com os seus vocais. Então, acho que nesses casos as pessoas devem cantar menos mesmo. Porém, acho que em suas poucas linhas, elas têm uma linha icônica. Acho que linhas icônicas são melhores que um monte de linhas. Eu concordo. A gente vai deixar também essa aqui, que é uma opinião gigante, a pessoa dissertou. De novo, a pessoa fala das posições de K-pop, gente. Vamos dar um exemplo aqui da Jisoo e do Jin. Muito difundidos, porque eles fazem parte dos grupos mais populares e dessa geração. Os dois são visuals e vocals dos seus grupos. E eles são dois artistas que eles... Os fãs querem mais linhas pra eles. Até porque tem muita música que... É até sacanagem a gente olhar e descobrir. Ah, é? Não é? Realmente? Realmente aí não dá nem pra defender. Tem música que não dá nem pra defender. Mas eu acho que mais do que a gente brigar por linhas pra esses artistas... Por exemplo, por que a gente não briga por um dorama do Jin? Sim. Ele é visual, ele sempre quis atuar. Por que a gente não briga pra maioria das fotoshoots o Jin é de sutarem no centro? Por que a gente não briga pro Jin ter mais propagandas na Coreia? Ser mais face de mais marcas? Por que a gente não briga pro Jin ir em mais programa de variedade sozinho? Porque essa é a posição dele. Isso. Ser visual, entendeu? É isso. Ele não é só isso. Mas isso é uma das coisas que ele tem que fazer. É convidar as pessoas a conhecerem o grupo. Sim. A gente tem vontade de fazer um vídeo só sobre isso, na verdade, no canal. É uma temática que a gente... Porque a gente pensa assim que linhas é uma coisa... É tipo, não é brigar, não é ligar que a pessoa não tem nenhuma estrofe na música. Igual a gente falou, tem música que é assim, escarado e é sacanagem. Não dá. Mas não é brigar só por isso. É porque a galera foca só nisso. Mas tem que focar em tudo mais, gente. É tipo assim, o Jin é vocal, mas ele também é visual. As pessoas esquecem que ele é visual. É porque a gente pensa ainda com a cabeça muito do A-pop, eu acho. Sim. Eu tava pensando, né, agora que o BTS fez esse fim de semana e essas lives, esses pocket shows. Na hora do solo do Jimin, eu fiquei pensando nisso. Não só no Jimin, na hora do solo dele ali em Black Swan, dele dançando. Onde que a gente já viu, aqui no ocidente, um cara de uma boy band tendo espaço pra mostrar que ele é bailarino pra gente? O K-pop nos dá isso. O K-pop nos dá isso. O K-pop nos dá todas as formas de arte em uma só. Em uma só? É isso. Então fica aí a reflexão. É isso, fica a reflexão aí. Depois que vocês fizerem, a gente pode trazer um vídeo só falando sobre isso, porque a gente tem muito mais coisa pra falar sobre isso. E perdão a nossa delonga aqui, né, porque a gente tem muito mais coisa pra falar. É porque realmente essa temática é uma temática que volta em todos os vídeos de opinião e não popular e a gente tem uma opinião muito pessoal quanto a isso. Mas tudo bem vocês discordarem. Tudo bem. Porque, sei lá, a gente não. Pelo amor de Deus, o calçado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sinto falta de uma vocal line masculina poderosa tão boa quanto a do Axl nos grupos da quarta geração. A gente concorda. Não que as vocal lines da quarta geração masculina são inferiores em algum motivo assim de não terem bons vocalistas. Mas até porque as músicas do Axl, elas enfatizavam muito os vocais. Não, e era uma coisa muito bizarra porque a vocal line do Axl, além de ser muito extensa, porque temos muitos bons vocalistas, nós temos três main vocals. Tipo, não tem muita distinção entre o Baekhyun, o Dio e o Chang. Mas, assim, o que acontece com a vocal line do Axl também é um milhão, né, gente? É, é realmente muito complicado. Eles realmente queriam fazer um grupo vocal. É. Acho ridícula essa cobrança exorbitante sobre o Go Group pra variar conceitos, mensagens, sonoridade, entre outras coisas. Enquanto eu vejo o Boy Group e sua maioria fazerem as mesmas coisas como músicas muito parecidas com o MCT, sinceramente. Pra mim, é claro que as meninas são sempre mais atacadas quanto a isso. Vamos deixar aqui também que é uma opinião maior. E, cara, quando que as mulheres não são mais atacadas? Eu copo a engenharia no migrão, assim. Mas isso é... É machismo. Isso é no mundo. Isso é no mundo inteiro. Qualquer indústria. Qualquer indústria. Qualquer indústria, qualquer lugar do mundo, você vai ver que as mulheres, elas são atacadas muito mais do que homens pela mesma coisa, sabe? Essa aqui é... A gente até ficou meio assim. Quando a gente lê... Não, vai, 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 na minha cara! Tipo, que é assim, Ami? Calma. O Exo não volta. Só isso. Tipo, pá. Parece como mensagem do fim dos tempos. Pá. O Exo não volta. Cara, eu não concordo muito, não. Também não. Eu acho que o Exo volta sim. Eu também acho que o Exo volta sim. É aquela coisa, uma coisa que, tipo... O Suho já deu entrevista falando que quando os contratos deles acabaram, eles não sabem o que eles vão fazer, então eles deixaram no ar, eles não deram certeza que eles vão reassinar com o AICM, mas eu acho que eles se amam muito pra, tipo, assim, ver o Exo morrer. O Exo morrer, tipo, não fazer mais nada com o Exo. Sabe? Tipo, a maioria dos meninos tem, tipo, o Exo no nick do Instagram, sabe? É que é o Exo, sabe? Não acho que é o que tá nos planos dos meninos. Tipo, deixar o grupo sim. É, tipo, não, foda-se o Exo, não. Acho que o Jai da Incrível, mas a empresa poderia melhorar um pouco as coreografias, longe delas serem ruins. Mas com as músicas super marcantes e diferenciadas que o grupo tem, com uma de coreografia mais marcante e diferenciada, acredito que elas iam ser o tipo de grupo que em random display todo mundo saberia dançar, ia ser um marco maior ainda no legado que as meninas estão construindo. Eu concordo. Também. Eu concordo. Eu acho que a parte mais fraca do que o Jai da Incrível entrega são as coreografias, né? Se a gente for olhar se elas estiverem, porque é um grupo muito bom. Muito bom, com muitas forças. E com a maior delas sendo Liberdade Criativa desde, assim, isso é realmente inovador. A gente nunca, ela costuma ver isso em Girl Group. Então, eles estão pavimentando coisas muito maravilhosas pras meninas da quarta geração. Sim, mas realmente a parte das coreografias poderiam ser mesmo mais marcantes pra combinar com o quão marcante as músicas são. Sim, exatamente. Eu acho que depois de latatá e tal, poucas vezes a gente lembra das coreografias igual a gente lembra de todas as músicas que elas fazem. Entendeu? Então, sim. Tem Mino é tão bonito assim como todos acham. Eu discordo completamente. É, gente. Cada um tem a sua. É a opinião, né? Cada um tem a sua. A gente discorda. É, eu não acho que você precisa achar ninguém meu. Não, não precisa. Eu não acho que você precisa achar ninguém meu pra apreciar a arte do Temmin. Não, você não precisa achar ninguém meu pra apreciar a arte dele. Mas a gente discorda. É opinião impopular, até porque ele é tido como um homem belíssimo. Exato. Então, é opinião. Então, assim, faz os requisitos, tá tudo certo. É impopular. Então, tá aqui. Tá aqui. Só discordamos. É. Veiamente. Se eu puder, amiga ou amigo, não sei quem que escreveu, eu te dá meus óculos. Eu acho que mesmo que você já fizesse um ano que o Eyes On existisse, nós deveriam ter dado desbend que nem o X-One por causa da manipulação dos votos. Opinião extremamente impopular. Extremamente impopular. E, cara. E válida, né? Válida. Porque a gente tem a sua opinião direito. Não, todas as opiniões são válidas, né? Sim. Mas... Mas... Porque a cagada foi toda das pessoas das gravadoras junto com a Eminet. A gente acha que nem o X-One deveria ter dado desbend. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, nem o X-One deveria ter dado. Eles deveriam ter dado. Não. Porque não era culpa das pessoas, dos meninos, nem das meninas. Então, tipo assim, só porque, tipo, o X-One teve o desbend, não quer dizer que, tipo, tinham que errar de novo com as meninas e fazer desbend nelas também, sabe? Não, de jeito nenhum. Ainda mais que elas tinham mais tempo e mais coisa do que o X-One já tinha feito. Seria mais injusto ainda. Então, assim, não. Não acho mesmo. Ninguém tem culpa. Não é fulaninha, ciclaninha, nananã, que foram lá e falaram Ah, me calaca no grupo, toma aqui 50 mil won. Não foram elas. Foram as empresas que foram lá e tacaram dinheiro pra manipular a Eminet. Então, as empresas que deveriam ser, por lei, e a Eminet, de ressarcir os treinistas que foram lesados, que deveriam ter entrado e não entraram. De fazer alguma coisa, tipo, judicial pra remediar o máximo que desse pra essas pessoas todas que foram lesadas. Inclusive os AIDS que estão lá com a reputação machada. Mas não desbandar um grupo que já tem milhares e milhares de fãs que ficaram arrasados com isso, eu acho. J-Hope é um dos membros mais versátiles do BTS. Ele é o melhor dançarino, um puta rap, ele daria uma excelente vocalista se a Big Hit investisse nele. E eu não tenho nada mais a acrescentar. Falou tudo. Não tenho mais nada a acrescentar. Faça as palavras dessa pessoa às minhas. Perder o integrante é mais doloroso do que o desband. Concordo. Também. Eu concordo. Eu chorei mais quando o Zen saiu do One Direction do que quando o One Direction entrou para o Yato. Então, assim, é realmente. Eu concordo, com certeza. É porque às vezes o desband também é triste, mas vem com um senso de alívio, porque as pessoas estavam sendo maltratadas pela empresa. Sabe? Às vezes tem sempre uma coisa além do desband. Agora, quando um membro sai do grupo, tipo assim, você vai continuar vivendo aquele grupo, mas vai ter sempre aquela lacuna daquela pessoa que ela não vai estar ali mais. É como se fosse uma morte, então é pior mesmo. É pior. Sendo bem sincera, acho que daqui a uns anos a rap line do Averglo pode se tornar uma das melhores do K-pop. Eu concordo. Eu acho que as meninas têm que ser mais exploradas, mas eu concordo. As idols femininas com voz grossa no K-pop deveriam ser mais valorizadas, pois na minha visão é o que pode fazer o grupo se destacar, ou não. Porém, na Coreia, elas são muito desvalorizadas por preferirem uma voz mais feminina. Sim, sim. Concordamos. Concordamos. Eu não gosto quando as pessoas ficam, tá, o idol é perfeito, nossa, quanto talento eu não consigo fazer nada, entre outros. Eu não gosto que as pessoas fiquem falando isso apenas pelo fato de eles serem um idol. Muitos ficam se rebaixando apenas porque não conseguem fazer o que o idol faz. Enfim, não sei se deu pra entender. É, porque, tipo, a gente geralmente tenta, a gente tem essa coisa, esse fascínio pelos nossos ídolos, então a gente tende a endeusá-los. Colocá-los num pedestal, tipo, eles fazem isso, eu não consigo fazer isso. E a gente esquece que eles são pessoas igual a todos nós. É, e eles passaram também por um treinamento que você nunca passou. Então como é que você espera dançar como fulaninho que treinou 10 anos, sendo que você nunca fez nada? Não faz muito sentido pra nós. Pra mim, tinha que ter um limite pra poder ser trainee. Tipo, você treinou por 5 ou 6 anos e não debutou, não pode debutar mais. Eu acho que treinar por 6 ou mais é muito tempo. tão perdendo tempo da vida com uma coisa que talvez nem vai valer a pena. Cara, eu meio que concordo. Cara, eu não acho que tem que, eu acho que a pessoa mesmo tem que dar o seu limite, sabe? Mas eu meio que concordo no sentido que, não, mas eu acho que não concordo no sentido assim, eu meio que concordo porque muitas pessoas podem sair frustradas porque as histórias de sucesso de pessoas que ficaram mais de 6 anos treinando são menores do que, sabe? Sim, sim. Raro são os casos que estão treinando 10 anos e debutou. Sim. Raro são esses casos. Raro são esses casos. Só que eu acho que aí que já é uma coisa que, tipo, a gente não pode dizer pra pessoa que ela tem que desistir de algo. Eu não acho que, tipo assim, chegou 6 anos, você não debutou, de vai embora, não pode mais, é o limite. Eu acho que impõe o limite. A minha solução já seria mais as empresas serem mais verdadeiras com as pessoas. Sim. Quais são as minhas chances de debutar? Senta com essa pessoa e fala, ó, você já tá treinando há 5, 6 anos. Isso, isso. As suas chances são pequenas. Conversa com a pessoa, sabe? Conversa, olha, vamos tentar fazer aqui tudo por você, mas já é uma coisa mais complicada. Você quer renovar seu contrato por mais um ano como trainee, mas a gente também não pode te prometer mais do que isso. Diálogo, gente. Diálogo, basicamente. Mas dizer assim, não, agora sai, não, agora sai, não, escorraçado da empresa. A gente não tem muita menina. A gente não tem muitos idols. De Hyo, tem um, sabe? Várias pessoas, muita gente. Que treinaram durante muito, 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 muito tempo. Sim, que treinaram aí, tipo assim, o Johnny, da LST, sabe? Muita gente treinou muitos anos, então, assim, não dá. Acho que no momento em que um dos grupos mais famosos começam a namorar, vai ser quase que improvável que eles sejam expulsos, pois a comunidade do K-pop está sonando cada vez maior, e se eles forem, os fãs vão cair matando em cima das empresas, eu também concordo. Sim, sim. Se a gente tiver, tipo, sei lá, um Jimin do BTS namorando... Minha filha, a Big Hit tem que tirar o Jimin do grupo pra ver o que acontece, entendeu? É, eu acho que, é. Eu acho que os idols que têm menos prominência internacional ainda estão mais lá na Coreia, quando acontecer é mais fácil deles levarem nas costas. É, agora aqui, gente, o barulho vai ser tão gigantesco que... Não, seria escroto, não, não. Seria intoc... Eles são intocáveis. Intocáveis nesse quesito, com certeza. É, com certeza. O main vocal de um grupo deveria ser aquele que tem as linhas mais icônicas, aquelas que vamos lembrar sempre quando pensarmos na música, e não necessariamente aquele que tem o maior número de linhas. Já escutei músicas em que o main vocal canta quase dois minutos de música, mas não tem nada de impactante em relação às linhas dos outros integrantes. Cara, eu meio que concordo e meio que discordo ao mesmo tempo. Eu concordo porque, às vezes, eu acho que tem muito main vocal subutilizado, ou não sei o quê, but, however... Tipo, o main vocal, ele vai cantar mais que o jogo. Eu acredito que... Se realmente ele canta dois minutos de música, é demais. Eu acho foda, porque são três minutos de música pra, às vezes, mais de sete, oito cabeças. Exatamente. Ele canta dois minutos, aí já tá demais na distribuição de linhas. Agora, o main vocal, ele vai cantar mais mesmo. E eu acredito que o main vocal, gente, por que ele é main vocal? Porque ele tem uma técnica vocal superior aos demais. Então, pra mim, sabe, eles fazem muito bem isso no exo. Eles utilizam as forças dos meninos, não é sobre estrofe, não é sobre linhas, entendeu? Eu acho que o main vocal é pra isso, é pra ele fazer os undertones, é pra ele fazer... Essas coisas que a gente vê nos backtracks, aquelas coisas que modelam as músicas, né? Só que, às vezes, por exemplo, tem uma... Às vezes, uma killing parte da música que exige que seja uma pessoa com uma voz mais grave. Isso você tem no grupo, Vi. Por que você vai dar pro Jungkook, pro Kim? Sendo que a parte ali é perfeita pro tom de voz. Que os engenheiros da música pensaram pro... É isso que eu amo, às vezes. Você tem que dar aquilo em parte pra pessoa que também tem a voz mais próxima daquilo que precisa. Eu sinto que a Big Hit errou bastante na divulgação e promoção do álbum Map of the Soul 7. Este era pra ser um dos maiores álbuns da carreira dos meninos, e acabou que a maioria só se lembra mesmo de Black Swan, porque a empresa errou feio na hora de promover o MV de On. Cara, a gente concorda, principalmente porque o MV de On foi lançado uma semana depois que o álbum... Que a música já tinha saído, então acabou que o MV de On, ele perdeu um pouco do engajamento de... Não de fãs, óbvio, os fãs só estavam ali pra assistir, óbvio. Mas de pessoas que, tipo assim, que queriam só ouvir a música. Pessoas que não são... que não conhecem tanto o BTS e que entraram ali pra ouvir a música, sabe? Até porque On foi um trabalho tão legal, tipo, eu digo, o MV, sabe? Essa coisa da história, dessa coisa das teorias. Eles podiam ter lançado a música junto com o MV, sabe? O MV ia ter sido muito, tipo assim, maior. Cara, eu até entendo que eu trabalho com marketing, eu fiz publicidade. Eu entendo que talvez eles quiseram pegar uma coisa diferente, já que o BTS... E não vai, né? E foi bem preitado que, na minha opinião, não foi tão bem sucedido igual eles esperaram. Não fariam... eu acho que eles não fariam isso de novo. Também acho que não. E essa vai ser a última, nós vamos agora terminar com. Na minha opinião, o BTS não vai renovar o contrário em 2027. Eles vão estar mais velhos em outra fase da vida. Com certeza vai chegar uma hora que eles vão querer ter uma família, etc. Além disso, eles trabalham muito. Então, aquele cansaço aumenta cada ano. Assim como o Fernando, que muitas vezes acaba proibindo eles de fazerem muitas coisas que querem. Puta que... é uma opinião muito impopular. Eu não acho que, tipo assim, em 2027 é o fim do BTS. Eu não acho que, tipo assim, ah, chegou 2027, acabou o contrato. Nunca mais veremos eles juntos na vida. Sim! Sabe? Eu não acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu não sei se eles vão renovar alguma coisa. Não sei se... O que eu tenho certeza é... Em 2027 não teremos mais o que a gente tem hoje. Eu não. Isso é certeza. Isso é certeza. Até porque o Jin vai estar com... 35 anos. Obrigada. 35 anos. Então, assim, se a gente tiver, óbvio, tipo, comeback, você começa um negócio, tipo, super junior, sabe? Que tem um comeback, assim, uma vez por ano. Trabalha em subunidades ali. Exato. Tem, às vezes, um próprio selo aqui pra produzir suas coisas mais liberdade. Mas, assim, o BTS, como a gente conhece grupo, dois comeback por ano, turnê mundial. O maior grupo do mundo em plena atividade. Isso não teremos. Isso sim, porque eles já vão ser homens mais velhos e que vão querer se dedicar a outras partes da vida deles. Todos vão estar na casa dos 30 anos. Todos vão ter mais de 30 anos. Tipo, isso não vai acontecer. Todos vão querer cuidar também de outras partes da vida deles. Então, tipo, eu não acho que eles vão deixar completamente de lado o BTS, mas não vai... Com certeza não vai ser como a gente... Até porque vai ter um outro grupo no cenário de pessoas que vão ser 15, 20 anos mais novos que eles, que vão estar em estado mental de saúde pra fazer o que eles fazem hoje. Sim. Então, é outro rolê, gente. É outro rolê. Como todos os artistas da vida. Como todos os artistas do mundo, da vida. O Justin Bieber não trabalhou hoje, como ele trabalhava com 18 anos. Exato. O Justin Bieber não trabalhava... Sabe? Como todos os artistas. Todos os artistas são assim. É normal. É normal. É o ciclo da vida. Inclusive, nós, fandom, estaremos mais velhos também. E não vamos estar também com tanto tempo pra gastar, pra ver duas lives por dia. É o ciclo da vida, gente. Acontece. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente sabe que vocês gostam muito quando a gente traz, reagindo a opiniões impopulares de vocês. Meta de view e meta de like, hein? Já senta o dedo. E é isso. Pra gente trazer mais disso, tem que bombar igual todos os outros, tá bom? Amamos vocês. Inscreva-se no canal. Passa esse vídeo adiante. E é isso, gente. Um beijo. Anião.